43 mil militares fizeram parte da segurança das Olimpíadas em todo o país. Cerca de 23 mil só aqui no Rio de Janeiro. Coube a eles, por exemplo, a segurança dos dois aeroportos do Rio e dos arredores deles, das vias expressas que passavam pelos locais olímpicos e de pontos estratégicos, como o Pão de Açúcar, o Corcovado e a Pirolímpica, instalada próximo à Igreja da Candelária. A atuação das Forças Armadas também contou com missões marítimas e aéreas, com abordagem de embarcações e interceptação de aeronaves. 78 ocorrências de material abandonado foram atendidas como medida de prevenção ao terrorismo, 51% delas no Rio de Janeiro. O que, na verdade, nós tivemos um grande incremento foi entre inteligência, o nosso sistema de inteligência, inclusive a inteligência militar, de Polícia Federal e da ABIN, com inteligências dos demais países por conta da questão do terrorismo, Cristina. Então, isso houve, inclusive nós tivemos aqui um centro internacional de inteligência trabalhando e cooperando conosco aqui. E isso funcionou muito bem a contento. O ministro da Defesa também lembrou que a operação ainda não acabou e que o mesmo efetivo vai ser mantido durante as Paralimpíadas. A garantia da lei da ordem continua e nós continuamos cumprindo nosso papel. Então, vamos lá.